Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Receitas com a Rita. Dá uma olhada nessas delícias que vamos preparar hoje. São drumettes, coxinhas da asa do frango e camarões. Estas são a especialidade de uma cadeia de restaurantes aqui nos Estados Unidos chamada Rooters. Eles têm uma maneira única de preparar e ninguém se compara a eles. Mas hoje, você vai ver como preparar essas delícias aí na sua casa. Bora lá? Ok, então começamos assim. Vamos fazer uma mistura seca, onde a gente vai empanar tanto as coxinhas como o camarão. E vamos aqui. Tenho duas xícaras de farinha de trigo integral. Eu tenho uma xícara de farinha de trigo regular. Eu tenho duas colherzinhas e meia de café de sal. Aqui. Eu tenho um quarto de colherzinha de café de pimenta caiena. E eu tenho uma colherzinha bem cheia de café de páprica. Aqui. Vamos misturar bem. Eu tenho aqui um quilo e meio de coxinha e asa. O que vamos fazer? Bom, primeiro. Quando você tiver a coxinha e a asa, o que é que você vai fazer? Você vai lavar. Vai deixar no escorredor de macarrão. Deixa ela escorrer bem. E aí podemos empanar, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar as peças aqui dentro da farinha. E vamos mexer. Mexe bem. Aqui abrimos. E o nosso frango está bem, bem empanado. Fizemos isso. Aqui o nosso frango está pronto. E agora vamos fazer com o camarão. O camarão que eu tenho aqui é um camarão pré-cozido. Então quando a gente for fritar, é para deixar ele dourar e já tirar. O processo é o mesmo. Vamos colocar ele aqui dentro. Rápamos bem e... Aqui vamos retirar. Ok. Então aqui, fechamos. E os dois vão ficar na geladeira por hora e meia. Ok. Enquanto as nossas coxinhas da asa e o nosso camarão estão na geladeira, vamos fazer um molho de pimenta que vai acompanhar essa delícia. Para isso, nós vamos precisar de uma xícara e meia de manteiga derretida sem sal. Vamos acrescentar meia xícara de tabasco. Três colheres de sopa de açúcar mascavo. Uma colher de sopa de creme de leite. Aqui temos três quartos de colher de café de pimenta caiena. E aqui nós temos três quartos de colher de café de sal. Vamos acrescentar agora uma colher de sopa de vinagre balsâmico. E eu tenho aqui a pimenta chili líquida e vamos acrescentar duas colheres de sopa dessa pimenta. Aqui eu estou fazendo o molho para as coxinhas da asa e para o camarão bem apimentado. Você pode regular o teor da pimenta ao seu gosto. O que fazemos agora? Misturamos. Vamos misturar bem. Ok. Nosso molho está pronto. Vamos colocar de lado. E vamos agora preparar um segundo molho que também acompanha. Ok, pessoal. Para acompanhar as nossas drumettes e o nosso camarão, aqui vamos preparar um molho que se chama ranch. Na verdade, esse molho aqui é molho para salada, mas aqui se usa como acompanhamento para esse prato. Este molho é muito popular aqui nos restaurantes que servem as drumettes e o camarão, pois ele dá aquele toque final. Assim como o molho de pimenta, esse molho aqui também não pode faltar. Quando você fizer essa receita aí na sua casa, você vai experimentar com o molho e depois sem ele. E me deixar aqui nos comentários de que maneira você gostou mais. Vamos lá fazer o molho? E para este molho, vamos precisar de uma xícara de iogurte natural, um quarto de xícara de leite, uma colher de sopa de salsinha seca, uma colherinha de café de pimenta do reino, meia colherinha de endro, meia colherinha de café de endro, aqui, um quarto de alho em pó, esse meu alho aqui, ele já tem sal, então eu não estou adicionando o sal que pede a receita, mas se você tem o alho em pó, que é puro alho, você vai colocar meia colherinha de café de sal. Então aqui eu tenho o alho, aqui eu vou colocar um quarto de colherinha de cebola em pó e uma pitadinha de tomilho. e agora vamos mexer enquanto preparamos as nossas drumettes e o nosso camarão, esse molho aqui vai para a geladeira para ele dar uma encorpada, tá bom? Ok pessoal, passou os 90 minutos, vamos começar agora a fritar as nossas drumettes. O óleo já está quente, aqui eu preparei uma forma com uma grelha assim, para ir colocando elas fritas aqui, para escorrer bem o óleo, para depois a gente colocar elas naquele molhinho de pimenta. Então vamos aqui. Aqui já vamos tirar as últimas peças. Como você pode ver, ela fica um dourado assim, bem escuro. E aqui nós vamos colocar elas para escorrer. Elas vão ficar bem sequinhas na hora que a gente colocar o molho de pimenta. Então aqui agora vamos colocar os camarões. aqui nós vamos colocar o molho de pimenta. Ok, aqui estão todos os nossos drumettes e o nosso camarão frito. O que vamos fazer agora é o seguinte, vamos colocar as drumettes aqui dentro. e esse processo temos que fazer com elas ainda quentes. Aqui está o molho que a gente fez. Molho de pimenta. Aqui que vamos fazer. Colocar eu diria umas quatro colheres de sopa. É, por que não cinco? Aí vamos tapar. E olha que delícia. Vamos abrir para ver se precisa de mais. Ai, cheiro maravilhoso. Não precisa de mais. agora colocamos elas aqui e vamos fazer a mesma coisa com o camarão. Aqui está o camarão. Agora vamos experimentar essa nossa delícia. molhinho. Molhinho. Gente. Delícia. Delícia, delícia, delícia. Nossa. Uma delícia. Gente, isso está melhor que o original. Modéstia à parte. E eu tenho certeza que essa receita vai de novo garantir o seu like. Aproveita. Se inscreve no canal. Acione o sininho para as notificações. E eu queria pedir para vocês compartilhem o meu vídeo com a família, os amigos. Ajudem o canal a crescer. E como eu sei que você com certeza vai fazer essa receita tira foto. Posso estar lá no Instagram e me marca. Eu vou lá. Deixo os meus agradecimentos e o meu like. Pessoal, até a próxima receita. Tchau, tchau.